Música Hello amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Tudo na paz, gente? Como vocês estão? Olha só, antes de começar o vídeo, eu vou dizer o seguinte, gente Estamos em rumo a mil inscritos, tá bom? Então assim, se você que tá chegando aqui é super novo no canal Se inscreve aqui no canal antes do vídeo começar, tá bom? Já valeu o vídeo, gente, clicando aqui em gostei, tá bom? Pra você me ajudar na divulgação E o recado é esse, tá bom, gente? Rumo aos mil inscritos Então se inscreve aí pra você ficar antenado de tudo que acontece aqui no canal E fazer parte, gente, dessa família que está crescendo E daqui a pouco vai ser o quê? Mil corações, ó Batendo aqui no canal, tá bom? Recado dado, agora bora pro vídeo Gente, o vídeo de hoje nada mais é do que dicas pra você arrumar um boy creme Um boy e um são Um homem, um varão de Deus pra sua vida É isso mesmo, gente É dica pra tu arrumar um boy Por quê? Porque, gente, o que eu mais tenho visto nesse Facebook É o quê? As meninas botando que estão carentes Que estão precisando de relacionamento Porque elas estão encalhadas E o dia que elas namorarem, elas vão fazer festa Vão soltar fogos E eu pensei assim, gente, não é possível Que tá difícil assim A gente sabe que tá faltando um homem no mercado? Tá faltando, a gente sabe, gente Que é muita mulher pra pouco homem Mas também o negócio não deve estar tão difícil assim, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, gente Pra ajudar vocês Migas que estão solteiras aí Querendo um varão pra chamar de seu Esse vídeo é pra você Tá bom? A primeira dica, gente A primeira dica é a seguinte Pra tu arrumar um boy de Deus Um boy da igreja Que seja crente O que é que tu tem que fazer, gente? Qual é o primeiro passo? Quero arrumar um boy da igreja O que é que eu tenho que fazer? Ir pra igreja, gente O que eu vejo de menina Que reclama Que quer um homem crente Mas que ela não vai pra igreja Não está no gibi, gente Olha só, foca aqui Se tu ficar na Netflix Sentada no sofá No Instagram Tu não vai arrumar um boy da igreja nunca Porque os boys da igreja Geralmente tá dentro da igreja Então em casa, querida Tu não vai arrumar nada E assim Segunda dica Já vamos pular pra segunda dica Que encaminha assim Junto com a outra É o seguinte Gente, tô me achando Com esse negócio aqui, ó Isso aqui é pra esconder o cabelo de vocês Tá bom? Fora o frio Vamos lá Segunda dica Que assim, ó Tá colado com a primeira É o seguinte, gente Uma coisa que eu vivo vendo também nos memes que as meninas postam no Facebook É o seguinte Que o varãozinho da igreja dela é tudo feio Só os bonitinho é da outra igreja Meu amor Se na tua igreja só tem varão feio Só tem varão estranho Que não faz o seu tipo O que que tu tem que fazer? Responde pra mim, por favor É isso aí, meu amor Você tem que ir visitar a igreja Meu bem, tem saída do jovem? Vai pra saída do jovem Tem saída pros adolescentes? Vai pra saída dos adolescentes Vai pra saída das irmãs Vai pra saída do varão Vai até pra saída das crianças Mas sai de dentro da tua igreja Se dentro da tua igreja não tá tendo um menino bonito, querida Vá pra outra igreja aqui que tu tá perdendo tempo Não é porque o varão é da igreja, né, querida Que ele vai cair no céu pra você Então, ó Levanta essa bundinha aí E vá passar o varão E terceira e última dica Tá bom? Anota aí, tá? Terceira e última dica É a seguinte Você tem que aproveitar, meus queridos As oportunidades que Deus te dá Aí tu deve estar se perguntando aí Tamara, qual oportunidade que Deus me dá? Meu amor A maioria das igrejas evangélicas por aí Elas tem aquele pastor Aquele irmãozinho que vira e faz Olha pro seu irmão que está aí do lado E diz assim Não tem isso lá na tua igreja? Claro que tem isso na tua igreja, meu amor É essa oportunidade que você tem que aproveitar Quando o pastor mandar tu olhar pro lado O que é que tu tem que fazer, gente? Mas, olha só Vamos lá, pega a dica aqui, tá bom? Se o varão for feio Porque tu já viu, né? Se ele for feito, olha rápido Tá? Pra ele não achar outras coisas Varão feio, tu dá uma olhadinha O que o pastor manda falar Beleza Mas se o varão for bonito Prestem atenção, gente Vocês tem que investir no olhar Já usa aquele rímel Prova d'água Quando você chora no culto Você dá aquela olhada, sabe? Olhada que a mulher sabe dar, gente Aquele olhar 43 Porque tu já dá uma olhadinha Dá um sorrisinho, sabe? Porque tem que dizer Sorrisinho assim, sabe? Descretinho de sorriso Mas aí tu olha de novo Dá uma piscadinha Pra ele entender Que ali já rolou um mistério Mas, gente Foca aqui Antes tu olha pra mão do rapaz Pra ver se não tem aliança, tá? Pra tu, né? Por favor Dá uma focada antes, tá? Dá uma estudada antes Que tu já viu que ele é bonitinho mesmo? Aí tu presta atenção Mas se não tiver compromisso, meu amor Tu já dá aquela Investe no olhar, meu amor Isso Não é só com a mulher, não Quando o pastor mandar Dá a mão pro irmão que tá do teu lado Entendeu? Tu já bota a mão assim Faz um carinho Sabe? Aquela coisa gostosa Pode sentir sua mão macia Tá bom? Eu nem vou te falar do abraço Que do abraço, né? Mas e aí, amiga? Anotou as três dicas Que a Tatá aqui deu Pra vocês Anotou Diz aí que tu não tava fazendo nada disso Que tu tava panguando aí Não é? Por isso que tu tá aí encalhada Tá reclamando aí Que nesse friozinho não tem ninguém Que choramos, engano pelo Facebook Diz que não tava fazendo nada disso, né? Tá, mas agora vamos lá, gente Agora é sério O caso aqui é sério, tá bom? Essas três dicas aí que eu falei Gente, eu tô toda palhaçada, tá? Tô brincando aqui Só pra zoar mesmo, tá bom? Mas agora eu vou dar aqui, gente Dicas reais, tá bom? Pra você que tá aí Louquinha pra ter um boy Tá bom? Um boy um são Um boy profeta Aquela coisa toda Beleza? Anota aí que eu vou te falar É válido? Sim, gente A primeira dica é assim É super válido Tu ir pra igreja Vai pra igreja mesmo Vai pro escudo de terça, de quinta Ou qualquer dia da semana Que tiver na tua igreja Vai pro escudo sim, gente Mas não vai parer atrás de homem, não Pelo amor de Deus A igreja é um lugar o quê? Pra gente adorar o Senhor Lógico que Lá você pode encontrar o amor da sua vida Porque eu encontrei o meu na igreja também Mas assim, gente Lá você pode realmente conhecer A pessoa que vai ser o amor da sua vida Mas, gente Não faça a casa de Deus De Tinder Beleza? Segunda dica, meus amores Segunda dica real aqui, gente É hora Hora, Deus entrega nas mãos de Deus Porque, gente A vontade de Deus Vai sempre ser a melhor pra você E pelo amor de Deus Não fica naquele salmo 70 Que diga Ai, apressa-te, Senhor Que apressa-te o quê, gente? O tempo de Deus Também é o melhor Terceira dica, gente Essa daqui é a melhor de todas Não, tem outra que é melhor Mas essa aqui é uma das melhores Minha preferida, gente Foca aqui em mim Pelo amor de Deus Meninas carentes Meninas querendo um relacionamento Não se iluda Não se iluda, gente Não é porque o boy tá na igreja Que ele é de Deus pra tua vida Não é porque ele tá na igreja Que ele é perfeito Por quê, gente? Porque ele pode ser um safado Um muquirana Um pilantra Um 7-1 Que vai te sacanear Que vai te trair Que vai te fazer sofrer Então, assim, gente Não confunda O boy ser da igreja Do que o boy ser igreja Entendeu? O boy ser da igreja E o boy ser igreja É diferente Então, assim Não se iluda E agora é esse daqui Que eu queria falar, gente Esse daqui Pra mim É o mais importante É a quarta dica Nota aí Que é essa daí Importante de verdade, gente Seja realista Ah, Tamara Como assim ser realista? Gente, ser realista É o seguinte Não adianta Tu tá aí Falando Eu quero um boy da igreja Que seja de Deus Que ele tenha compromisso Que seja dos de manto Que pregue Que pule Que greite Que seja romântico Carinhoso Que me ame Que... Aquela coisa toda Que o moleque quer, né? Não adianta Tu pedir tudo isso E, meu amor Tu não vai nem Pro escudo de domingo Tu não vai nem Pra igreja Tu não lê a Bíblia Tu não ora Tu é uma pessoa Antipática Preguiçosa Barraqueira Tudo de ruim Tu é E tu quer um boy Com uma lixa aqui Meu amor Seja realista Deus não é injusto Na verdade O livramento Tá sendo Porra pra lá Porque se não te namorar, né? Então, assim Seja realista Você só vai receber Aquilo que você é Se tu é X Tu não vai receber Y Tu vai receber o X igualzinho Então, assim Não adianta Você falar Que quer um boy De Deus Se tu não é de Deus Querida Acorda, tá? Pé no chão Seja realista Beleza? Mas, gente Vamos fechar aqui, tá bom? Vamos fazer um resumão aqui Eu quero dizer Pras meninas Tá bom? Que tão aí Querendo um relacionamento sério Querendo um homem de Deus Pra sua vida Querendo um boy Ainda mais que tá nesse friozinho Bate aquela carência Gente, eu quero só dizer aqui O seguinte pra vocês, gente Tô igual a mãe de vocês, tá? Quando a gente chega a uma certa idade A gente fica igual a mãe da gente, né? Foca aqui de novo Gente, o mundo não gira em torno de homem Existe um mundo afora Sem ser relacionamento, meu amor Então, assim Aproveita tua vida solteira, sabe? Vai conhecer gente nova Cultiva tuas amizades que tu já tem Ri Conhece gente nova Novos amigos Vai viajar Estuda Trabalha Sabe? Sonha Realiza os seus sonhos Porque quanto menos imaginar Quando for o tempo de Deus Vai acontecer, gente Nem só de status de Facebook De tu mudar lá, sabe? Pra relacionamento Sério Vive uma pessoa, gente O relacionamento vai além disso, tá? Eu não vou mentir, gente Ter alguém pra dividir vida, gente Ter um namorado É tudo de bom dia É maravilhoso Mas quando vem de Deus Porque quando não vem, meu amor Tu só sofre Tu só chora É só você que corre atrás É só que tu liga Só tu que manda mensagem Sabe? Tu fica aí sofrendo E reclamando E tu ainda fica ali, ó Em cima, sabe? Achando que vai dar certo, gente Porque quando não é de Deus É assim A pessoa só sofre Então, assim É melhor tu esperar É melhor tu esperar Vai fazendo as tuas coisas Vai vivendo a tua vida Que quando tiver que acontecer Igual eu falei O tempo de Deus É o melhor A vontade dele Sempre é melhor Quando tiver que acontecer Acontece naturalmente Não precisa tu correr atrás Não precisa tu medigar nada, não Não, mulher Se valoriza também Tá bom? Então vamos fechar por aqui Vamos fechar o vídeo Que eu já falei demais Beleza? Então, gente Antes de finalizar aqui Vou dizer pra você fazer o quê? Compartilha esse vídeo Com aquela tua amiga Que tá aí querendo um boy Que tá aí carente Nesse friozinho Tá bom? Manda pra ela Compartilha lá No grupo das tuas amigas Pra ver, gente Se elas abrem a mês, sabe? E desencana um pouquinho Que eu acho que Tão precisando desencanar Que existe um mundo Lá fora A não ser, gente O mundo do relacionamento Beleza? Então é isso Vamos fechar o vídeo Um beijo, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.